Já ganhei até um celular aqui de presente. Vou pegar, vou pegar. Olha, um feliz início de sábado para todos e para aqueles que estão assistindo pela internet. Eu queria agradecer as palavras carinhosas do pastor. Pastor, nós temos estado em contato já há algum tempo e infelizmente não deu para vir antes. Estou muito feliz também de ver aqui a Gilenita e o Ricardo. Deus os abençoe ricamente, são grandes amigos meus. Talvez algumas das histórias que eu irei contar aqui, eles participaram. Antes de entrar um pouco em algumas das experiências que eu tive o privilégio de viver com Deus e que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de convidá-los a mais uma vez fazermos uma pequena oração, certo? Se vocês concordam, curvem suas frontes, vamos fazer uma pequena oração agora. Querido Deus, Tu conheces o coração de cada pessoa, Tu sabes a dificuldade que cada pessoa está enfrentando nesse momento. Essa mensagem de hoje, talvez seja a última mensagem que alguém venha a escutar, então que seja para salvação e transformação, Pai. Que quando abrirmos, se viermos a morrer hoje, ao abrirmos os olhos, que seja para avistar a Tua face. Perdoa os nossos pecados e estejas conosco agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu não nasci num lar adventista, eu nasci numa família católica no Brasil e com 17 anos eu entrei em contato pela primeira vez com a mensagem adventista. Quando eu escutei a palavra igreja adventista do sétimo dia, eu pensei que era a igreja dos dentistas. Você só tem dentista nessa igreja? Como é isso? E eu achei um pouco estranho, mas eu não vou entrar nos detalhes de como eu me converti, mas eu queria dizer que quando eu me converti, um jovem na igreja, era um dos líderes dos jovens, o nome dele é Nonato, lá na minha cidade, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ele me disse algo que me chocou. Ele disse, olha, os melhores empregos do mundo estão guardados para os jovens adventistas. Eu tinha acabado de me converter, escuto isso e eu achei assim, mas que cara arrogante é esse aí, que história é essa? E onde é que ele tirou essa ideia que esse pessoal aqui é o pessoal privilegiado? Por que isso? Eu não acreditei e talvez você também tão pouco acredite, mas você não sabe o potencial que Deus colocou na tua vida e que você não tem utilizado. Você não tem ideia a que nível Deus quer te levar e é por isso que eu escolhi o tema para hoje à noite, Nascido para Brilhar. Você que faz parte desse movimento, você que conhece essa mensagem, você foi escolhido para algo tremendo e talvez você não esteja permitindo que Deus execute esse trabalho na tua vida. Eu queria despertar isso em você hoje. Posso fazer isso? Ok. Por que que eu creio que o meu amigo tem razão ao dizer que vocês são privilegiados? Eu vou começar a explicar os pontos que eu percebi, por que que vocês são tão especiais? E qualquer jovem que venha conhecer a Palavra de Deus e permita que essa Palavra o transforme, tem esse potencial também. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre ciência e Bíblia, mas hoje eu queria ter certeza que você não saia deste primeiro encontro sem a certeza de que Deus tem um tremendo plano para a tua vida. A primeira coisa que eu percebi quando eu me tornei adventista é que essa igreja, nesta igreja você tem que ler muito. Não é verdade? Tudo na igreja tem que ler, tem que ler, tem a escola sabatina. Eu percebi que o jovem adventista ele lê pelo menos uns cinco livros por ano, pelo menos. Tem que ler, tem que ler a Bíblia, tem que fazer o ano bíblico, né? Amém? Estão lendo a Bíblia, né? Lê as lições da escola sabatina, já são quatro, não é verdade? E leio pelo menos um livro do Espírito de profecia. Pronto, está bem, parabéns. Uma vez que eu morava em Toronto, eu convidei um amigo cientista, eu trabalhei em Toronto, na Universidade de Toronto como pesquisador. Convidei um amigo cientista para ir à igreja comigo. E eu, naquele jeito que a gente geralmente faz, a gente fica um pouco com vergonha, né? Vai chamar um cientista para vir à igreja. E eu todo sem graça, disse, olha, mas é uma igreja humilde, é uma igreja simples. E aquele cientista me disse algo que me abriu os olhos, ele disse, não, o pessoal da tua igreja lê a Bíblia, disse, lê, é claro. Então, quem lê um livro dessa grossura tem o que conversar, porque é um livro grosso, é um livro grande. Então, a pessoa que lê tanto tem o que dialogar. E é verdade, porque poucos livros do mundo falam tanto de história, de ciência, de profecia, como esse livro tremendo. A outra coisa que eu percebi com os jovens adventistas, é que vocês sabem o futuro. Eu acho que você deveria, até na hora que você for procurar um trabalho, coloca lá, entre as suas habilidades, coloca, eu sei o futuro. Lembrem-se, o currículo é só para poder abrir a porta para uma entrevista, não tenha medo de escrever isso, não. E o cara vai te perguntar, que história é essa aí que você sabe o futuro? E você vai poder, abre o Daniel capítulo 2, você explica tudo. Brexit. A gente já sabia que esse negócio ia acontecer. Esses problemas todos lá na Europa, isso a gente já sabia faz tempo. Então, nós temos um privilégio tremendo de conhecer o futuro e várias outras coisas. com relação à alimentação. Quem aqui não sabia que a alimentação vegetariana ia... Olha, eu estou com medo de que os adventistas vão virar vegetarianos, porque vão imitar Britney Spears. Uma mensagem que a gente já tinha mais de 100 anos e a gente não cumpria, e agora vamos cumprir porque os outros famosos estão virando. Uma vez em Campina Grande, na Paraíba, onde eu estudei, conheci um jovem que era Hare Krishna. E nós começamos a conversar, e quando eu disse que era adventista do sétimo dia, o Hare Krishna olhou para mim e disse, você é adventista? Eu disse, sim, só. Ele disse, cara, é a igreja cristã mais evoluída do planeta. Aí eu disse, pai, eu fiquei todo orgulhoso, né? Você é mesmo? Por que? Ele disse, é porque vocês não comem carne. Aí eu, ah, rapaz, não vá na minha igreja não. Porque você pode se decepcionar. Eu tenho um amigo, um grande amigo que é pastor adventista, ele estava fazendo o doutorado dele em Barcelona, lá na Espanha, e um dia ele me contou que estava no metrô em Barcelona, e do lado dele senta um colombiano. E eles começaram a conversar, e o colombiano conversou, o que é que você faz? E o meu amigo disse, eu sou pastor da igreja adventista do sétimo dia. E o colombiano se levantou, você é adventista do sétimo dia? Ele disse, pastor, aí ele disse, sim sou, isso é mal ou é bom? E o colombiano disse, pastor, eu era um homem muito doente, eu tinha muitos problemas de saúde, e um dia, eu li um livro da tua igreja, mudei a minha alimentação e hoje sou um homem curado. Eu devo a minha saúde aos livros da tua igreja, o senhor também é vegetariano, não é pastor? Aí meu amigo, eu não compreendo, eu não falo muito bem, gente, vocês percebem o quanto de conhecimento que nós temos, e nós temos perdido porque a gente não usa. Deus tem preparado um povo, olha, temperança, nós temos livros na nossa igreja só sobre temperança, que igreja no mundo cuida desse tema? E vocês não têm ideia o quão importante a temperança é no mundo profissional. Você saber se controlar no meio da... Temperança não é somente não comer aquele bolo que você não está resistindo, tá certo? Temperança não é somente isso. Temperança é você conseguir se controlar, saber que você vai ganhar algo lá na frente, se decidir, se abster de algo nesse momento. Então, um jovem que procura a temperança, ele ganha de maneira tremenda. E vocês não têm ideia disso. Outra coisa que me impressiona com os jovens adventistas é a capacidade de falar em público. Eu tenho uma amiga lá na Alemanha, uma argentina, que quando ela faz os anúncios, eu choro de emoção. Mas como é que uma pessoa consegue dar os anúncios da igreja e dar tão bem assim? Porque desde pequeno vocês estão acostumados a virem aqui à frente, dar um anúncio, cantar um hino. Todas essas pequenas coisas vão desenvolvendo talentos em vocês, que vocês vão perceber só lá na frente o quão são importantes esses talentos. Vocês sabiam que o medo número um desse planeta é de falar em público? Há pessoas que estão dispostas a lutar contra uma anaconda e não têm coragem de vir aqui à frente falar. E vocês são treinados para isso. Eu fui convidado, alguns anos atrás, fui convidado para dar uma palestra em uma universidade lá na Alemanha. E naquela época o meu alemão estava muito ruim. Hoje é só ruim. Naquela época era muito ruim. E eu disse, tá bom, eu vou, eu vou dar uma palestra. Eu pensei, vai ser só alunos da universidade. Então, se eu cometer algum erro em alemão, eu falo a palavra em inglês. E tudo bem. Eu chego na universidade, quando eu olho, eu descobri que era um congresso onde as maiores empresas alemãs estavam presentes. A Basf, a Bayer, as grandes empresas. E eu fui convidado para encerrar a conferência. Eu disse, meu Deus, vou destruir isso aqui. Quando eu olhei, tinha um japonês que representava a Basf, a BASF, que é a maior empresa de química do mundo. Aí eu olhei para o japonês e disse, não, esse japonês não fala alemão, não. Eu não conheço nenhum japonês que fala alemão. Não é possível. Depois, você acredita que o japonês se levantou e falou fluente, sem sotaque? Eu quase que desmaiava na hora. Só para você, o único que não fala direito aqui. Aí eu peguei um papel, que eu estou acostumado a pregar. Peguei um papel, anotei as palavras mais complicadas em alemão para cada um dos slides que eu ia mostrar. Passei o resto da conferência toda decorando aquelas palavras para não gaguejar na hora. Respirei fundo. Esperei o cara me chamar. Agora com vocês. Aí eu me levanto, todo posudo. Chego lá, quando eu subo, eu esqueci o papel lá embaixo. Aí eu só fiz aquela oração. Senhor, é agora. Aí eu termino a palestra, uma jovem chega para mim e diz Cara, você salvou essa conferência, viu? Porque estava muito sem graça. Eu disse, como assim? Ela disse, é, não, foi muito bom. Outra vez eu fui convidado para dar uma palestra em um dos maiores institutos do mundo de ciência, lá na Alemanha. Quando eu terminei a palestra, um professor chega para mim e disse Você fala igual àqueles caras da televisão? Aqueles pregadores? Eu disse, é, não sei de onde é que eu tirei isso. Ele não sabia que eu pregava. Você tem um talento tremendo e a capacidade e a possibilidade de desenvolvê-lo aqui. Não jogue isso fora. Você não tem ideia quantas pessoas ganham fortunas falando muito menos do que vocês. que não têm os talentos que vocês têm. Mas elas sabem o que têm e têm utilizado. Às vezes você pode perguntar Mas Deus me deu esse talento para pregar e eu vou ganhar dinheiro com isso? Qual é o problema? Joca é bad e ganhou dinheiro para cuidar do próprio filho. Moisés, não foi? Então não tenha medo. Se Deus te deu esse talento, é para você utilizar. É para você ser bem-sucedido. Deus te chamou para ser bem-sucedido em tudo. Outra coisa que me deixa impressionado é a capacidade de desenvolver os talentos a capacidade desses jovens adventistas de terem a consciência de que não vai ser fácil. O que a Bíblia diz? No mundo tereis aflições mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Eu fico sempre impressionado porque a coisa que mais me encanta é saber que nós pertencemos à família de Deus. E pertencer a essa família é algo tremendo. Você pode, olha você pode fazer toda burrada lá fora mas Deus está olhando para você e dizendo eu te quero de volta. Eu tenho um amigo na Alemanha Matias Matias passou muitos anos na igreja e um dia perdeu a fé. A igreja na Alemanha infelizmente é muito fraca. Não é fácil ficar na igreja na Alemanha. Se vocês acham a igreja aqui fraca vão passar uma temporada comigo lá. O negócio é difícil. E o Matias saiu da igreja um alemão saiu da igreja oito anos fora da igreja. Um dia Matias entra na igreja de língua portuguesa que eu sou um ancião e ele foi visitar a nossa igreja porque nós traduzimos como o pastor falou. A igreja de língua portuguesa eu ajudei a fundar e um dia entrou um alemã por engano dentro da nossa igreja pensando que era a igreja alemã. E aí o diácono foi dizer não, aqui é em português. Aí eu disse não, não, não deixa que eu traduzo para ela. E nesse dia eu preguei nos dois idiomas. No sábado seguinte ela voltou e trouxe uma amiga. E nós começamos todos os sábados a traduzir os sermões e hoje nós temos uma escola sabatina só em alemão para os alemães. E nós estamos pregando para eles por incrível que pareça. Nesse dia aparece Matias lá na igreja. Quando eu olho e vejo Matias eu Matias, cara quanto tempo? Ele assiste o sermão termina o culto quando termina o culto eu disse Matias você vem no próximo sábado? Aí ele disse não, no próximo sábado eu não posso que eu estarei trabalhando eu estou trabalhando no hospital e eu tenho o meu turno o meu o meu chefe lá para trabalhar no hospital e vai ser no sábado e eu não venho. Ah, eu estou ok. Então está bom. A semana passou na sexta-feira à noite nove da noite mais ou menos eu escuto uma voz dizendo telefone para o Matias e o convido para vir à igreja amanhã. É, o que é isso? Tem momentos na vida que você quer negociar com Deus eu disse Senhor o Matias me disse que vai trabalhar amanhã então não faz sentido eu ligar para ele convidado convidando para ir à igreja amanhã além do mais ele é alemão alemão você não convida um dia antes para alguma coisa você convida seis meses antes tá certo? O negócio é tudo você vai visitar o seu irmão para você visitar você tem que mandar uma carta olha quando é que eu posso te visitar é um negócio longínquo assim isso não tem condições mas foi tão forte aquela voz que eu resolvi ligar então eu pego o telefone ligo para o Matias isso sexta-feira à noite eu ligo para o Matias e digo Matias eu estou com vergonha eu sei que você é alemão eu teria que ligar uma semana antes mas eu sei também que você vai estar trabalhando amanhã Matias mas uma voz está me falando para eu te ligar e te convidar para vir amanhã a igreja comigo Matias e o Matias disse Rivelino cara sabe uma coisa eu olhei errado no meu no meu calendário e amanhã realmente eu não estou trabalhando mas eu estou dentro de um trem indo para a cidade de Koblenz para uma festa uma technoparty e eu já tomei uma dose de LSD aquela droga e vou passar as próximas 24 horas se não 48 horas dançando ai o que você faz na hora dessa esses são os momentos em que nós aprendemos também a deixar o Espírito Santo falar por nós e eu disse algo que eu não refleti eu simplesmente disse Matias amanhã eu estarei pregando na cidade de Karlsruhe é uma hora de carro eu vou sozinho e eu tenho uma pressão baixa se eu cochilar tiver um acidente e morrer você vai se sentir culpado um método bem estranho de evangelizar mas foi o que o Senhor mandou dizer e eu disse e o Matias ficou preocupado mas que história é essa cara eu disse desculpa não sei porque eu disse isso ele disse olha você não entende eu estou eu estou num trem indo para outra cidade eu tomei uma droga que vai me deixar acordado por quase 48 horas eu não tenho como voltar e me encontrar com você às 8 da manhã para poder a gente pegar o carro e ir para outras cidades é impossível para mim eu vou para uma festa como é que você quer que eu saia da festa e pegue um trem que dê certo e chegar aqui de volta eu disse Matias eu posso orar com você pelo menos e nós oramos juntos e agora eu quero que você preste atenção nós oramos ao telefone eu simplesmente entreguei a vida de Matias porque eu sabia que Matias tinha sido consagrado a Deus e eu orei por ele e eu desliguei o telefone simplesmente orei novamente pedindo a Deus que fizesse algo no outro dia 5 minutos para 8 da manhã o meu telefone toca era Matias dizendo eu estou aqui na estação esperando por você eu não estava pronto e o cara já estava aí eu corro entro no carro vou buscar o Matias quando eu encontro o Matias com uma lata de cerveja na mão um cigarro na outra e aí eu paro o carro Matias joga o cigarro fora a cerveja pode até beber mas o cigarro dentro do meu carro não e aí ele entra no carro e ele diz você não sabe o que aconteceu ontem comigo aí eu disse cara eu quero saber e eu dirigi no carro conta aí Matias o que foi que houve cara eu cheguei em Coblentes não encontrei a festa eu conheço aquela cidade com uma palma da minha mão eu morei lá três anos ou quatro anos eu não lembro cara eu andava a cidade toda e não encontrava a festa quando eu olhei eu estava lá com a placa né tchau eu estava saindo da cidade já e não tinha encontrado a festa aí eu decidi voltar pegar o trem já era meia noite decidi voltar ainda daria tempo mas quando eu olho a festa na minha frente sabe aqueles momentos que você decide ir com o Senhor mas aí aparece o momento que você vai ter que decidir e foi isso que aconteceu com Matias quando ele olha está lá a festa maior tecnoparte e aí ele não resistiu e entra na festa e ele me contou agora imagina eu estou dirigindo o carro e o cara me conta Rivelino quando eu coloquei o pé dentro da festa escutei uma voz que disse Matias agora você está entrando no território do inimigo e eu dirigi no carro como é e eu disse Matias cara essa é exatamente a frase que a gente usa na igreja vocês já ouviram isso para você não ir para essas festas porque é o território do inimigo já ouviu isso? quem aqui já ouviu essa frase? território do inimigo só que na Alemanha não existe isso nunca se fala isso se fala tal coisa dentro da igreja na Alemanha e o Matias olha para mim assustado e diz Rivelino eu nunca havia escutado essa frase eu passei anos na igreja e nunca escutei nada ninguém dizendo ah não vá para esse local porque é território do inimigo eu nunca escutei isso aí eu disse mas isso é só o que a gente fala no Brasil então foi um anjo do Brasil que falou isso para você cara ou então um anjo que participou do Caleb lá no Brasil fez um estágio teve alguma coisa aí agora o impressionante é ter essa conexão para que eu entendesse isso aí o Matias disse que entrou na festa e começou a se sentir mal sabe aquele momento assim que você não se sente bem você está dentro de um ambiente você quer curtir mas não consegue o Espírito de Deus tocando a sua vida o que você está fazendo aí não é para você isso sabe aquele cara que é que é israelita mas quer fingir que é egípcio para poder curtir as carnes do Egito e ele disse que começou a se sentir mal não estava se sentindo bem de repente ele viu um jovem lá todo triste ele começa a tentar pregar o evangelho olha só sai de drogado para pregador no mesmo dentro da festa já começa a querer pregar para o cara e aí Matias me conta me contou que começou a ficar muito maluco decidiu sair da festa ele disse que não sabe como ele só lembra que quando abriu os olhos ele estava de joelhos na estação onde eu deveria buscá-lo ele olha para o relógio cinco para as oito aí eu disse para ele Matias o anjo não era do Brasil ele disse por que? porque você chegou pontualmente se fosse um anjo brasileiro você teria chegado às dez então cara veja a experiência Matias foi comigo à igreja drogado agora imagina eu tive que para reduzir o efeito do LSD eu tive que parar num posto de gasolina para comprar álcool para ele beber agora imagina um adventista do sétimo dia tendo que comprar cachaça para o drogado aí ele vai com meio à igreja senta lá atrás tem lá os lapsos de concentração e eu termino o meu sermão contando a história de Matias dentro da igreja e do lado dele estava uma jovem e o Matias dizendo pouca história semelhante com a minha e a menina disse é a tua história cara que ele está contando eu levo o Matias de volta para casa entro no apartamento dele e ele me mostrou onde é que estavam as drogas eu comecei a juntar as drogas agora imagina um adventista do sétimo dia saindo à noite na Alemanha com um monte de LSD e cocaína e jogando tudo no esgoto e eu queria dizer algo para vocês interessante você sabe como é que os traficantes fazem agora? porque o LSD normalmente é servido como um comprimido sabe como é que eles fazem agora? o LSD é um ácido então você pode dissolvê-lo ele forma um ácido em água o que é que os caras fazem? eles pegam um pedaço de papel uma folha de papel mergulham na solução encharcam o papel com a solução do LSD penduram para secar depois cortam em pedaços pequenininhos e os jovens colocam os pedaços na boca os policiais não percebem porque eles não conseguem ver comprimidos só vê o pedaço de papel então não percebem como se fossem confetes só que são confetes cheios de LSD dentro o problema aqui é que se você tiver o azar de pegar o pedaço de papel que estava aqui no fundo o que que acontece? o líquido estava descendo ou seja você tem a maior concentração aqui e muitos jovens têm infarto e morrem por causa dessa droga Matias hoje frequenta a igreja regularmente assim me deu ainda outras dores de cabeça tive que voltar lá outras vezes pegar outras drogas teve um dia que ele era carnaval ele pegou um revólver de pirata saiu no meio da rua querendo matar todo mundo com revólver de pirata e aí quando ele abre a porta da casa está lá a SWAT da Alemanha todinha foi preso me deu uma dor de cabeça danada mas hoje ele é psicólogo e hoje ele me ajuda na igreja principalmente com casais que estão enfrentando problemas Deus te chamou para brilhar cara você pode pintar o set e fazer tudo errado na vida mas o chamado de Deus todo o tempo é aí vem cara eu te dei tantos talentos eu te ensinei a falar em público o que que você está o que você está fazendo aí da tua vida jogando fora para quê o que você vai fazer com isso sabe Deus ele tem uma maneira tremenda de trabalhar com esses jovens com você com cada um de nós e que a gente poderia a gente não pode perder essa oportunidade porque a vida é curta aqui a vida passa rápido quando a gente menos espera já se foi então jovem lembre-se do Senhor nos dias da tua mocidade lembre-se agora comece a trabalhar para ele quando eu me mudei para o Canadá depois do meu doutorado na Alemanha eu fui morar no Canadá e em Toronto comecei a trabalhar como pesquisador na universidade depois eu saí da universidade para fundar minha própria empresa eu e mais alguns cientistas nós tivemos umas ideias para tratamento de aneurismo cerebral e começamos a desenvolver essa ideia escrevemos patentes escrevemos um plano de negócios e começamos a procurar investidores e eu imaginando pô vou ficar milionário agora aí eu vou ajudar a igreja tá com um monte de dinheiro vou ajudar a igreja e se não der certo eu arranjo outro emprego terminei meu doutorado no Instituto Max Planck da Alemanha falo vários idiomas sem problema quando você tem um pouquinho de orgulho na tua vida Deus te quebra para te fazer de novo eu não sei o que você tem para ser orgulhável não sei se é o teu salário os teus títulos as tuas habilidades a tua juventude a tua saúde a tua família não sei o que é mas se for motivo meu amigo para te exaltar fique sabendo que Deus pode tirar de você para te ensinar que é por causa dele por causa da graça dele não é pelas tuas habilidades eu perdi tudo a ideia que eu achava que eu ia ficar milionário não deu nada por incrível que pareça uma outra empresa depois nós perdemos tudo uma outra empresa uma empresa americana copiou a ideia e vendeu por 72 milhões de dólares e a gente não pôde fazer nada e eu estava lá em Toronto numa cidade rica com todos os títulos que eu poderia ter desempregado o dinheiro para pagar o dinheiro para pagar o aluguel estava acabando os irmãos da igreja disseram Rivelino vem cá e um irmão o Zezé e a Inilda me adotaram eu fui morar na casa do irmão da igreja o meu sócio que é um alemão não ia para a igreja nenhuma ficou desamparado aí teve que voltar para a Alemanha eu graças a Deus tinha os irmãos da igreja que me ajudaram e eu fiquei morando um ano na casa e o irmão da igreja desempregado e Deus quebrando 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 ainda tem um pedacinho de orgulho aí Rivelino deixa eu encontrar se tem e Deus faz isso com a gente neste período sabe que quando você quando você está desempregado quando você está passando por problemas você encontra tempo para orar você anotou isso quando a gente vai bem a gente encontra tempo para Facebook encontra tempo para Instagram encontra tempo para viajar mas no dia que está tudo acabado aí o tempo aparece de repente você começa a orar e ler a Bíblia todo dia olha que incrível e eu lá oração jejum e leitura da Bíblia senhor abre a porta senhor e cadê a porta que não se abria não via a porta em canto nenhum nesse período uma família de Portugal emigra para o Canadá essa família tinha um casal de filhos e a menina tinha um problema e que a família não entendia o que era aquele problema e ninguém entendia eles levavam a médicos levavam a padres levavam a todos os lugares e ninguém entendia qual era o problema e essa família conheceu uma jovem adventista que comentou para a família olha de repente a tua filha tem um problema espiritual um problema espiritual certo de repente ela está endemoniada e eu tenho um rapaz lá na igreja que é especialista nisso o Rivelino eu não sei para onde você tirou a ideia que eu sou doutor em exorcismo porque eu não sei eu havia tido uma experiência no Brasil com um amigo meu dando estudo bíblico para ele o cara ficou endemoniado e na época eu era recém convertido agora imagina o meu desespero recém convertido nunca tinha visto aquilo e o cara lá endemoniado eu e ele só eu e ele dentro do quarto eu me segurando com ele não podia abrir a bíblia para ler a bíblia só sabia o senhor é meu pastor o senhor é meu pastor não sabia nem o resto do texto ele ficava lá repetindo o verso até o diabo sair acho que o diabo saiu porque não aguentava mais ouviu o mesmo verso então decore o verso da bíblia é melhor decorar e aí eu fui apresentado a essa menina e a menina realmente estava endemoniada e eu tive o privilégio de dar estudos bíblicos para essa família mais ou menos três meses foi praticamente um exorcismo todas as noites e essa menina e a família inteira se decidem pelo batismo e ela entrou dentro do tanque batismal endemoniada e o pastor orou sem nome do pai do filho e do espírito santo eu te batizo e você está livre desse demônio eu entrei junto com ela o irmão dela segurando as pernas nos braços da menina e nós a mergulhamos dentro da água quando ela saiu essa menina nunca mais teve problema isso já faz quinze anos talvez ou mais ou menos isso quando Deus você sabe que naquele momento eu parei para pensar e eu entendi Senhor é por isso que eu estava desempregado a salvação dessa menina era muito mais importante do que um emprego para mim e só através do meu desemprego é que eu tive tempo para orar jejuar e ler a Bíblia e estar preparado para essa batalha porque se você não está preparado você nem entra porque é um negócio assustador no ano retrasado eu estava no meu escritório lá na Alemanha e o telefone toca uma pessoa de Londres me liga e diz olha eu ouvi falar que você ajudou essa menina no Canadá muitos anos atrás eu sou amiga da família dessa menina e eu estou te ligando porque a minha filha também tem problemas iguais você pode vir aqui a Londres me ajudar e eu peguei um avião fui a Londres e encontrei uma situação terrível uma família destruída para a graça e honra de Deus depois de oito horas de oração foram oito horas de oração a menina ficou liberta voltando para o Canadá quando a situação da menina se resolveu eu percebi eu entendi é por isso senhor a vontade de Deus era que libertasse essa menina primeiro essa jovem deveria estar livre primeiro as outras coisas se encaixariam depois e aí você aí eu disse pronto agora arranjo o emprego né vamos lá diretor eu quero diretor já depois desse sofrimento todo eu quero uma coisa grande não é se for para brilhar vamos brilhar grande agora uma semana e nada duas nada aí eu disse ó Deus tá bom agora já basta né vamos resolver o problema aí eu peguei eu estava na frente do computador trabalhando preparando lá um material e sabe aquele momento que você está aflito e você começa a dizer não, não, não não dá mais agora tem que resolver tá demais eu lembro eu desliguei todas as janelas do meu computador desliguei todos os windows lá e eu decidi ir para o quarto orar e eu peguei a minha bíblia levei a minha bíblia comigo coloquei a minha bíblia em cima da cama me ajoelhei e disse senhor a gente tem a mania na igreja de fechar os olhos fazer uma oração abrir a bíblia e meter o dedo assim já fizeram isso? quem é que já fez isso? eu queria ver a mão dos coitados como eu que já desesperados procurando a palavra onde é que está a palavra do senhor? aí o cara abre entre o novo e o velho testamento aí está a folha lá limpa mas isso foi o que eu disse senhor eu não vou fazer isso eu não eu não vou fazer isso eu não vou fechar os olhos colocar o dedo aqui e crer que essa é a tua mensagem para mim eu fechei a bíblia e disse eu quero que o senhor abra para mim olha a arrogância disse eu quero que o senhor abra a bíblia que aí eu não vou ter dúvidas que foi o senhor fechei os meus olhos e comecei a orar depois de uns 10, 15 minutos de oração eu abro os olhos para minha surpresa a bíblia estava fechada do mesmo jeito aí eu disse não dá aí eu disse de repente Deus não quer abrir na minha frente tá bom senhor eu vou descer as escadas para beber um copo d'água quando eu voltar eu quero a minha bíblia aberta no texto que o senhor preparou para mim aí eu fui até abrir a janela para facilitar o anjo entrar deixei a janela aberta e fui beber água na cozinha voltei bem devagarzinho para dar tempo de repente o anjo não estava acostumado com a minha bíblia quando eu olho a bíblia fechada aí sabe aquele momento que você você começa a cair na real e diz assim pô estou fazendo coisa de menino de criança né para com isso eu pedi perdão ele disse senhor me desculpa não tenho necessidade disso desculpa voltei para o meu computador quando eu chego na frente do computador tinha uma página aberta e estava escrito quando você está lá no quando você está lá no fundo Deus tem algo preparado para você lá em cima eu comecei a chorar naquele momento eu sou provavelmente uma das poucas pessoas do mundo que recebeu um e-mail de Deus eu imprimi esse papel e eu tenho em casa e todas as vezes em que eu estou triste eu olho aquilo para que eu não tenha dúvidas de que Deus tem um plano na minha vida e se ele tem um na minha vida imagina o que ele pode fazer com você que cresceu a base de leite de soja então Deus tem Deus pode fazer muitas coisas através de você meu irmão eu vou terminar contando uma experiência de um amigo lá da minha cidade ele se batizou junto comigo chama-se Werber cara tremendo cristão ele como eu disse se batizou junto comigo enquanto ele mora lá na cidade até hoje e há um tempo atrás ele me contou uma história que eu já compartilhei em alguns lugares e eu sempre faço questão de compartilhar essa história porque mostra o quanto Deus pode utilizar cada um de nós ele deu estudo bíblico para uma família pentecostal a família aceitou a nossa mensagem adventista com relação a nossa mensagem bíblica com relação a alimentação com relação ao sábado com relação ao estado dos mortos essa família toda concordou não tem dúvida que essa mensagem é a mensagem da bíblia não tem dúvidas com relação a isso só que a igreja adventista é muito sem graça cara é muito chata e a família não queria ir para a igreja adventista queria continuar na igreja pentecostal deles eles lá tinham os amigos e a gente entende isso né e realmente tem igreja adventista que realmente não tem quem aguente né gente vocês tem que concordar que tem umas igrejas adventistas que dá trabalho e dá um trabalho e aí essa família continuou na igreja pentecostal guardando o sábado comia carne de porco acreditava no estado dos mortos como a bíblia ensina e começou a gerar um problema dentro da igreja na igreja pentecostal deles por quê? porque poxa vida todo mundo guardando domingo e essa família aqui guardando sábado sempre que tinha uma discussão lá essa família mostrava versos da bíblia e gerava um problema que então chegou o momento que o pastor da igreja disse eu vou trazer um professor de teologia da universidade para explicar o problema fizeram uma reunião com todos os membros da igreja o professor de teologia veio passou lá não sei quanto tempo explicando por que que o sábado não é o dia do senhor que não é para guardar o sábado fez toda aquela explicação no fim da explicação o pai daquela família se levantou e disse professor posso fazer uma pergunta e o professor disse sim qual é a pergunta ele disse é pecado guardar o sábado e o professor rapaz pecado não é e aí aquele senhor tão humilde disse e por que vocês estão com raiva se eu faço algo que não é pecado gerou uma confusão maior aquela família foi expulsa da igreja e junto com a expulsão outros membros decidiram sair também e foram para a igreja chata da igreja adventista se mudaram para a igreja adventista de vez acontece que o ancião dessa igreja pentecostal ficou muito triste e com raiva obviamente ficou triste com aquilo que tinha ocorrido e não queria nem ver o meu amigo porque meu amigo foi na verdade o causador de tudo isso porque ele havia dado estudos bíblicos e aí nessa situação esse ancião da igreja se torna pastor e fica líder se não me engano de duas pequenas igrejas e depois o meu amigo escutou que esse antigo ancião que agora é pastor começou a ter problemas por causa do sábado na sua igreja e ele então decide telefonar para aquele pastor e conversar com ele e o meu amigo disse para mim Rivelino eu não sabia o que dizer mas eu peguei o telefone e liguei para ele e disse o telefone tocou quando o cara atendeu eu disse olá irmão e Rivelino não sabia o que dizer e eu simplesmente disse pastor eu estou te ligando para te oferecer um estudo bíblico de Daniel e Apocalipse e eu te dou um certificado no final olha só e houve um silêncio e o meu amigo naquele momento que disse isso ele começou a parar para pensar o que eu estou dizendo aí o pastor disse irmão você não sabe a alegria que eu sinto em ouvir a tua voz aí o meu amigo o que? você deve estar sabendo que nós enfrentamos também um problema na igreja que eu sou pastor agora sobre o sábado não é? aí ele disse sim eu ouvi falar você sabe o que aconteceu? ele disse não foi o que houve semana passada no fim de semana passada eu levei a igreja inteira as duas igrejas para um acampamento para nós orarmos para que Deus nos revelasse se era o sábado ou domingo e todos os membros foram juntos e começaram a orar você sabe como é os pentecostais oram mesmo né? meia noite uma da manhã e o pessoal orando né? isso era na praia numa praia deserta eles todos orando e já de madrugada de repente do nada aparece um cara só de calção todo sujo e o cara entra no meio do acampamento e diz quem é o pastor? mas imagina a situação no Brasil madrugada um cara todo sujo só de bermuda quem é o pastor? o cara né? morrendo de medo sou eu aí o homem diz eu tenho uma mensagem do Senhor para ti você está preparado? e o pastor diga e o homem falou em alguns dias um dos meus filhos um homem do meu povo vai te ligar te oferecendo um estudo bíblico de Daniel e Apocalipse com certificado no final escute quando o verbo me contou isso eu comecei a chorar e ele disse eu também estou chorando você já imaginou ser chamado de um dos meus filhos um homem do meu povo olha o privilégio que esse meu amigo teve e o homem foi embora eu fiquei imaginando o profeta Jonas apareceu lá e moçorou agora a baleia foi levada lá agora e o pastor então convida o meu amigo não para dar um estudo bíblico para ele ou para outra família mas para a igreja inteira e o meu amigo deu estudos bíblicos para as igrejas inteiras e esse meu amigo eu conversei com ele semana passada ele me disse que está dando estudo foi convidado agora para dar um novo estudo bíblico numa outra igreja sabe Deus ele tem um interesse tremendo de usar os nossos talentos os teus talentos para grandes coisas mas a gente é tímido a gente fica com vergonha a gente fica com medo a gente não deveria ter medo a gente deveria entender que o trabalho que Deus pode fazer por nós é muito maior nada do que você tem nada dos seus títulos nada que você possa se orgulhar Deus precisa ele precisa de você entregue a ele eu contei essa experiência da jovem endemoniada lá na Romênia eu fui convidado o livro eu escrevi um livro e o meu livro foi traduzido para Romênia e depois fui convidado para dar umas palestras na universidade na Romênia e quando eu chego lá na Romênia eu contei essa história eu contei essa história do da jovem que ficou endemoniada e que Deus a libertou no fim das minhas palestras um jovem universitário chega para mim e diz cara como é que pode você um doutor ficar falando aqui negócio de endemoniado aí eu parei para pensar cara aí sabe qual é a conclusão que eu cheguei o diabo não respeita o meu título tanto trabalho que eu tive para poder tirar o título do doutor e o diabo não dá a mínima a mínima consideração nem Deus ele se interessa por um coração que esteja disposto a servi-lo e se você fizer meu amigo espere pelas grandiosas coisas que ele vai fazer de ti nessa terra que Deus te abençoe e te dê um bom sábado amém vamos nos levantar e fazer uma oração para encerrar e amanhã espero vê-los todos de manhã e à tarde como eu disse à tarde nós vamos falar mais sobre ciência vamos fazer uma oração querido Deus eu te agradeço porque o Senhor convidou esse povo para um tremendo trabalho eu te peço nesse momento que o Senhor perdoe as nossas falhas pelas inúmeras vezes que nós negligenciamos o teu trabalho obrigado pelo privilégio que o Senhor ainda tem nos aguardado pacientemente para que nós possamos tomar parte dessa obra maravilhosa de salvação e de restauração que o Senhor nos ajude hoje a tomar essa decisão a ir para casa cientes de que nós não estamos nessa vida apenas para colocar fotos no Facebook mas para transformar vidas para a vida eterna ao teu lado dá-nos o teu espírito Senhor e dá-nos o teu poder para curar os doentes e libertar os cativos no nome de Jesus amém 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 e ah Legenda Adriana Zanotto